Meus queridos e minhas queridas, é o seguinte, nós temos o livro Laudo da Cássia, que nós estudamos bastante, praticamente é a exaustão no nosso curso. É provável que caia e toma muito cuidado naquela parte, nessa nossa dica 3, naquela parte que diferencia o laudo do relatório. Esquece o que a resolução do CFP diz e vai para o que diz o livro da Cássia. Perfeito? Nós trabalhamos muito isso dentro do nosso curso e é provavelmente uma questão certa para você. Um abraço! Obrigado!